Venho me Rondaçada Venho me Rondaçada, Serbia gaminem Mica que bandiga ou a mica que gafem Tempo ser exágio, não me neva escape Nigga tibine a amistada de flame Rondaçada, Serbia não me neva Mica que bandiga ou a mica que gafem Tempo ser exágio, não me neva escape Nigga tibine a amistada de flame Asta epilone, eu chegoi te simzgui Sva garibatev, tiga batera que posti Ina te dança, não gia, wanna do it Da ti prevede moche da se cara zupe Bez caçus e nepotem me razgovorit glupe Come baby, come baby, come do it Position one, position two Position three, a mica que gafem Sa Serbia não me neva Mica que bandiga ou a mica que gafem Tempo ser exágio, não me neva escape To get dupine a amistada de flame Rondaçada, Serbia não me neva Mica que bandiga ou a mica que gafem Tempo ser exágio, não me neva escape To get dupine a amistada de flame Gadis nevo, ye danjasam Gadis mu preta nislam Na bicha se pensa con coran se ne peta Dança deda, se truque subeda Come baby, come baby, come baby Come baby, come baby, come baby Keep me calm Seja, yes I, no need to guess I Pussis diversa, I'm keep me su eslevas Sa Serbia não me neva Mica que bandiga ou a mica que gafem Tempo ser exágio, não me neva escape To get dupine a amistada de flame Rondaçada, Serbia não me neva Mica que bandiga ou a mica que gafem Tempo ser exágio, não me neva escape To get dupine a amistada de flame Yo! Eu não me plezo, sem freestyle, ai ganja O da dika, coca, cheveremo e senão não se svajam Soutilo se raça, glori, saniti Ribice, polo milo, se satan suz, bagici Puteme! Da da dimanimanimality, znot josti Sex gal, isso é o personality Ništa me fali ti, ei mo se opali ti Mineva que vou na chinality Rondaçada, Serbia não me neva Mica que pandiga ou a mica que gafem Tempo ser exágio, não me neva escape Fige dupine a amistada de flame Rondaçada, Serbia não me neva Mica que pandiga ou a mica que gafem Tempo ser exágio, não me neva escape Fige dupine a amistada de flame Coisa daudem, de smok, legace Obma, lena te se avi e zna cê Zná cê das vachem Moža cê ipla cê Ya ninja, timinja 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 Eu andas se espia não me neva Amiga que pandiga o amiga que gafem Depois de exagio não me leva a escape Liga deep e minha amistade a ver flem You are the size of real Amiga que pandiga o amiga que gafem Depois de exagio não me leva a escape Liga deep e minha amistade a ver flem Amiga que pandiga o amig